salão graça e paz eu sou pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela tua vida eu quero apresentar a sua vida a Deus você que está precisando do livramento de Deus você precisa de proteção de Deus eu vou estar orando pela sua vida eu vou estar apresentando a sua vida a Deus nesta oração e Deus vai te visitar Deus vai te dar o livramento que você está precisando em sua vida você que precisa de proteção você que não está se sentindo seguro eu vou estar orando e Deus vai te dar a proteção e você precisa seja no seu trabalho seja em sua casa em suas finanças Deus vai te proteger Deus vai te visitar em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em Salmos de número 33 a partir do versículo de número 20 que diz assim a nossa alma espera no Senhor ele é o nosso auxílio e o nosso escudo pois nele se alegra o nosso coração porquanto temos confiado no seu santo nome seja a tua misericórdia Senhor sobre nós como em ti esperamos amém e amém o salmista aqui ele está dizendo que a alma dele espera no Senhor porque o Senhor é o seu auxílio e o seu escudo o Senhor ele guarda o Senhor ele protege o Senhor o Senhor ele auxilia aqui o salmista está dizendo e ele diz para alegrar o coração aqueles que busca o Senhor você que está buscando a Deus alegre o seu coração porque você confia em Deus e Deus ele vai honrar o teu santo nome nome ele vai te guardar ele vai ser o teu escudo o Senhor vai ter a misericórdia sobre a tua vida o Senhor ele atende a sua petição o Senhor ele guarda aqueles que o buscam e esperam e confia nele o Senhor vai ser na sua vida o Senhor vai te guarda 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 o Senhor vai te guard do livramento, você que precisa de proteção, Deus vai estar te visitando, Deus vai estar passando com o seu poder sobre a tua vida, Deus vai estar te livrando de todo o mal, Deus ele é com você, basta você acreditar, basta você buscar a sua face, a sua presença, para que Deus manifeste o seu poder sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários, o seu pedido de oração, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações, para você não perder nenhuma oração, deixe também o seu gostei, para nos ajudar, aqui no Youtube, se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos, e fique em concordância, comigo, soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu filho, amado Jesus Cristo, eu juntamente com esta pessoa, entramos Deus, em tua santíssima presença, esta pessoa Pai que precisa de proteção, esta pessoa Pai que precisa do livramento, em sua vida, Pai vai passando com teu poder, vai passando Deus, com tu unção, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, que está em concordância comigo, que ora, que busca nesta oração, Pai vai tirando Deus, todo impedimento, vai tirando, Pai, todo mal, que afronta a vida desta pessoa, Pai que o Senhor vai protegendo esta pessoa, que o Senhor Deus vai tirando, Pai, sobre a vida dela, todo mal, toda a raiva, tudo que tenta, Pai, aniquilar a vida desta pessoa, vai caindo por terra agora, vai saindo da vida desta pessoa, agora, vai que o Senhor vai protegendo o casamento desta pessoa, que o Senhor Deus vai dando o livramento, para a união desta pessoa, que o Senhor Deus guarde a casa desta pessoa, vai que o Senhor Deus vai tirando toda a inveja, todo olho gordo, todo tipo de amarração da vida desta pessoa, que o Senhor Deus vai protegendo o casamento, o marido, o marido, a esposa, os filhos, a casa desta pessoa, Deus, que o Senhor Deus vai desfazendo toda a obra contrária, que tenta destruir esta família, que tenta destruir esta casa, em nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra agora, você que foi lançado, enviado, para atrapalhar esta família, vai embora agora, sai em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor vai entrando com o teu poder, com a tua unção, sobre o trabalho desta pessoa, esta pessoa, Deus, que precisa de livramento no trabalho, esta pessoa, que precisa de proteção no seu trabalho, Pai, que o Senhor guarde ela no trabalho, que o Senhor teu livramento, não permita que nada de mal aconteça em seu trabalho, que o Senhor guarde ela, Pai, no seu trabalho, que o Senhor proteja ela, Pai, em seu trabalho, todo o mal, tudo que tenta, Pai, se levantar contra a vida desta pessoa, caia por terra, no seu trabalho, vai saindo agora, perseguição do trabalho, vai embora agora, em nome do Senhor Jesus, olho de inveja, pessoa invejosa no trabalho, que o Senhor Deus, que o Senhor Deus vai colocando por terra, vai tirando todo o mal, da vida desta pessoa, no trabalho dela, que o Senhor Deus deu livramento, que o Senhor, Pai, dê, Pai, proteção no trabalho, que os seus anjos repousem, sobre a vida desta pessoa, protegendo, guardando ela, em seu trabalho, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te apresento, Deus, a vida financeira desta pessoa, a vida financeira, Pai, que precisa de proteção, precisa, Pai, de livramento, que o Senhor Deus vai dando proteção para as finanças desta pessoa, que o Senhor, Pai, vai guardando bens desta pessoa, que o Senhor Deus vai dando livramento, Pai, sobre a vida financeira desta pessoa, livre ela das dívidas, livre ela, Pai, de todo o mal que tenta assolar a vida financeira, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor Deus vai passando com o Teu poder, sobre cada pedido, de oração, sobre cada nome, aqui, apresentado nos comentários, que o Senhor Deus vai passando contunção, que o Senhor Deus vai dando livramento para este homem, que o Senhor Deus vai dando proteção para esta mulher, livra, Pai, de todo o mal, livra, Pai, esta pessoa, Pai, das setas e dados inflamados pelo inimigo, para destruir, para aniquilar esta vida, que está escrito, nome, aqui nos comentários, que o Senhor entre com a Tua providência, que o Senhor Deus entre com a Tua proteção, que o Senhor Deus livra, Pai, esta pessoa, de todo o mal, aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor Deus restaure a vida desta pessoa, que ora, que busca, juntamente comigo, que o Senhor Deus dê, Pai, resposta que esta pessoa está te pedindo, que o Senhor Deus seja na vida dela, dê o livramento, dê a proteção, em nome do Senhor Jesus, Jesus, é isto que nós te pedimos, e já te agradecemos, diga amém e amém, Deus te visitou nesta oração, Deus passou com o Teu poder, sobre a Tua vida, liberando o livramento, dando a proteção que você precisa, sobre a Tua vida, em nome do Senhor, Jesus, deixe aqui nos comentários, o Seu testemunho, se inscreva, aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto